A CIDADE NO BRASIL 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 É, o tempo não passa, a chuva não passa Vou entrar aqui, você tem que entrar lá dentro da cidade Aproximando a cidade de Paulo Afonso, tá 423, hein? Essa região aqui é Telmeiro Gouveia É, não, não querendo limpar a cidade de Paulo Afonso, tá ligando, ó É 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 É, tá ligando em um taparato É, tá ligado Vamos lá. 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 É a continuidade dessa aqui, né? A 423 vai até a divisa, né? Aí ela vai virar 110. Vamos lá. Você vai ver a ponte. Você vai ver a ponte. Vamos lá. 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 Vamos lá.